O SESI Franca Basquetebol entrando em quadra para a decisão aí do segundo jogo das quartas de final do campeonato da Champions a nossa Libertadores da América no Basquetebol. A gente ressalta que o jogo é o de partida número 2, o torcedor pode marcar presença o técnico Elinho tem recado para toda a torcida do SESI Franca Basquetebol aqui no JR23. Foi uma vitória importantíssima contra o Penharol, demos muita ênfase tanto no trabalho de musculação com Douglas Nazar como também na parte tática dentro da quadra para que a gente pudesse estar ganhando no repertório tático nosso mas principalmente da gente estar focando em uma defesa consistente, tirando o adversário da zona de conforto de onde eles querem trabalhar para que a partir disso a gente possa editar o ritmo das partidas e buscar as vitórias. Maravilha técnico Elinho, 100% preparado portanto a equipe do SESI Franca contra o Penharol a equipe do Uruguai que chega amanhã no ginásio Pedro Cão para esse jogo às 8 horas da noite. Lembrando que o SESI Franca venceu a partida de ida lá segunda-feira e agora vencendo a segunda partida se classifica para o Final Four a final com os quatro melhores das Américas.